Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Raquel diz, começando hoje minha folga. E Jenny diz, fica lá em cima tomando ar. E Raquel fala, vou dormir, comer e curtir a fazenda, não vou fazer nada. E Jenny diz, folgada do caralho. E Raquel fala, vamos acordar cedo, que agora é fazendeira. E Jenny subindo a escada, falando, folgada, você é muito folgada do caralho. E aí pessoal, o que vocês estão achando de Jenny e Raquel tretando todo dia? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. E também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!